Então é muito lindo, se você tiver um susto com a aparência que Deus vem, porque isso provoca o temor do Senhor. Uma vez eu vi um profeta americano chamado Emerson Farrell, e ele disse algo que eu gostei muito de ver. Ele falou, quando o amor vem, o medo que você tinha de Deus sai, porque o amor lança fora o medo, amém? E o medo que saiu de você, ele agora é o temor do Senhor, fora de você. Que o temor do Senhor esteja diante de vocês, para que vocês não pequem contra ele. E eu acho que isso é muito importante para essa geração, cara. Sabe, porque a graça está sendo liberada, e a gente pode confundir a graça com uma loucura, que não tem nada a ver com graça, cara. Se o temor do Senhor estiver diante de você, você não peca. Porque antes de fazer qualquer coisa, você vai ver o temor do Senhor ali diante de você. Olhando para você. Uma das maiores crises que eu tinha, quando eu ainda estava no Raimundos, e eu tinha acabado de aceitar Jesus, e ainda estava fazendo show. Era uma coisa burra que eu tinha feito uma vez, eu me lembro do dia. Porque eu estava apaixonado pelo Senhor. Eu tinha orado a tarde inteira no hotel. Eu estava tendo minhas primeiras experiências com Deus. Eu tinha sido curado. Eu tinha sido liberto das drogas. Eu estava apaixonado por Ele. Aquelas irmãs me mostraram um Deus grande. Não foi um Deus pequeno. Me mostrou um Deus grande. Que eu ia subir para cantar aquelas músicas, cara. E eu estava em crise, porque eu falei, como é que eu vou cantar isso agora? Então eu fui orar. E eu me lembro de chegar atrás do palco e falar, Senhor. Eu preciso cantar essas músicas agora. O Senhor pode dar licença? Porque eu preciso cantar essas músicas. Eu não te conhecia quando eu fiz. O Senhor lembra, né? Mas eu preciso cantar essas músicas. Então eu te peço, em nome de Jesus. Por que que era burra essa oração? Porque se eu puxei uma conversa com Ele, eu tomei consciência da presença. E aí, agora, eu estava com um problema sério, porque eu tive que cantar essas músicas na presença. E aquilo foi causando desconforto. Até que eu não aguentei mais ficar na banda. Não tem problema com a banda. Eu tenho problema com quem eu era ali. Simplesmente. Você está entendendo o que o temor do Senhor faz com você? De você estar, às vezes, sozinho no ambiente em que você pode fazer qualquer coisa. Mas você sabe que Deus está ali contigo. E o teu comportamento muda, porque você sabe que Ele está ali. Sabe, eu não sei como é que hoje em dia tem uma galera que consegue experimentar o que está sendo liberado dos céus. E sair do culto e transar com a namorada. E sair do culto e continuar usando droga. E sair do culto e sei lá o quê, meu. Eu não sei como é que consegue. Eu pergunto, será que viu Deus mesmo? Será que eu vi o Ele de verdade? Porque, cara, se Ele falar contigo, você nunca mais vai conseguir ser a mesma pessoa. Você nunca mais vai conseguir, cara. Isaías já era profeta quando viu o Senhor. E ele vai na mosca, ele fala, eu vi o Senhor assentado. Eu acho massa isso, porque ele fala, eu vi mesmo. Eu vi a sua glória, eu vi os serafins, eu vi as olas do seu manto enchendo o templo. Eu vi, eu vi, de repente eu vi aquilo me cercando. De repente eu vi a glória enchendo o lugar onde eu estava. De repente eu vi meu pecado, cara. De repente eu vi, ai de mim, eu vou perecendo. Ou seja, eu estou morrendo. Isaías se viu morrendo. Ele falou, estou morrendo, pronto, estou morrendo. Cara, eu vi o rei, meu Deus, eu vi, cara. Você está entendendo que o ver o Senhor vai provocar morte em você? Ah, eu estou morrendo, eu estou morrendo, eu estou morrendo. E de repente lá vem um serafim com um arpão, velho. Com uma brasa na ponta, voando na direção da boca dele. Tipo, vai mesmo. Tipo, depois o serafim diz, vê. Isso tocou os teus lábios. Você agora é outra pessoa. A iniquidade foi tirada, purificado o teu pecado. Olha isso. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia. Quem enviarei e quem há de ir por nós. Quando é que ele foi ouvir Deus? Depois de ser transformado numa nova pessoa. Olha o que Isaías fala. Eis-me aqui, Senhor. Eu amo o Eis-me aqui. Amém? Porque naquele momento, céus e terra se juntaram. E ele está vendo o Senhor no trono. Ele está vendo os serafins lá. De repente, ele vê a glória de Deus aqui. E quando ele é tocado, ele diz para Deus. Eis-me aqui. Porque Deus está dizendo. Quem eu vou enviar daqui? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Ou seja, ir daqui para lá. Isaías sabe onde está. Eis-me aqui. Na tua presença. Em espírito. Isso levou ele para um lugar completamente diferente. Ele quer que a gente alinhe o nosso desejo com Deus. Esse negócio de ouvir e ver o Senhor. Sempre teve de mãos dadas. Tem algumas passagens bíblicas que eu amo. Porque, por exemplo, quando Felipe encontra Natanael. Felipe diz algo. Encontramos aquele de quem escreveram Moisés e os profetas. Jesus de Nazaré, filho do José. Natanael fala. Vê alguma coisa boa de Nazaré? Olha o que é que Felipe responde. Vem e vê. E quando Natanael vê Jesus. Talvez ele não tenha visto nada de mais. Talvez ele tenha visto um cara que é a cara de alguém de Nazaré. De Nazaré mesmo. Tipo assim. Pronto. Eu estava certo. Olha lá. De Nazaré. Só que Jesus diz algo. Eis aí um israelita em quem não há dolo. Em quem não há engano. Olha o que Jesus fala de Natanael. Natanael tinha acabado de esnobar ele. E Jesus diz que ele é um cara que não tem engano. Aí Natanael fala. De onde você me conhece? Aí ele diz. Antes que Felipe te chamasse. Eu te vi. Quando tu estava debaixo da figueira. Aí agora Natanael se prostra o adora. E diz o que Pedro levaria anos. Que por revelação. Falar para Jesus. Tu és o filho de Deus. Tu és o rei de Israel. Só porque eu te falei essas coisas. Você já está declarando tudo isso. Ou seja. Natanael não está declarando essas coisas. Pelo que viu em Jesus. Mas pelo que ouviu de Jesus. Amém? Amém. Aí agora olha o que Jesus diz. Então eu te digo também. Que coisas maiores do que essas. Verás. Se você crer no que ele diz para você. Fica tranquilo. Você vai ver coisas ainda maiores. Mas existe uma ordem para as coisas. Porque. Quando. Quando Deus falou para Moisés. Moisés. Seguinte. Nós estamos aqui no deserto. Já libertei o meu povo. Da escravidão. Agora é o seguinte. Manda o meu povo santificar. Porque eu vou descer. E eu vou. Falar. Com o meu povo. E todo o meu povo. Vai me ouvir. Como você me ouve. E por me ouvir. Eu vou transformá-los. Numa nação de reis e sacerdotes. Eu vou pegar esse bando de escravo. E vou transformá-los em reis e sacerdotes. Porque eles vão me ouvir. Moisés dá a notícia. E o povo santifica. Porque Deus viria. E falaria. Só que o povo está focado em ver. Quem é esse Deus. Que tem feito tantas coisas lindas. Na nossa vida. De repente. O dia. O belo dia chega. E Deus vem. Numa pressão danada. Aleluia. E Deus vem. Numa pressão danada. E agora o povo. Olha. Para aquela aparência. E já não quer ouvir. E diz para Moisés. Moisés. Fala tu com Deus. Para que a gente não morra. Calma. A melhor parte nem chegou. Cara. Aquela aparência de morte. Mas ele tem palavras de vida. E o povo está rejeitando a voz. Porque a aparência. O que viu. Talvez não fosse o que esperasse. Talvez aquele povo estivesse cantando. Como a gente canta hoje. Eu quero ver. Eu quero ver. Ele vai vir. Eu quero ver. É. Mas ele vem para falar. E talvez você não. Você não esteja preparado. Porque você vai ver. E o povo não quer ouvir a voz de Deus. Fala. Moisés entra tu. Fala tu com Deus. E Moisés diz uma coisa. Que eu guardei para mim. Para o resto da vida. Ele diz. Irmãos. Não tenham medo. Deus fez isso. Para vos provar. E para que o temor do Senhor. Esteja diante de vós. Afim de que não pequeis contra Ele.